Eu te falei, nem pensava Agora me arrependo Roendo as unhas Flágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim em todo lugar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a beber Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Num cigarro, num cinzeiro E uma cara embriagada Num espelho do banheiro Ana Teus lábios são Labirintos Que atraem os meus instintos Mais sacanas O teu olhar sempre distante Sempre me engana Eu te falei, nem pensava Agora me arrependo Roendo as unhas Flágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser Um erro assim em todo lugar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a beber Ele consegue nos achar Num bar Ana Teus lábios são Labirintos Ana Eu sigo a tua pista Todo dia da semana Eu entro sempre Na tua dança De cigana Eu cão a tua pista Eu acar Ana Você pode o seu Lá me lido Ana Que eu tenho O meu destino Mais aquena E o teu olhar Sempre está Se alguém engana É eu tido Aqui na tua vida Eu sei o que eu Tudo o dia Tudo o dia Eu sei o que eu tenho Eu sei o que eu tenho E eu não tenho Ana 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 Eu falei, vou sem pensar Vou sem pensar